Se você acompanha futebol há mais tempo, você com certeza vai se lembrar do volante Ramírez. O Ramírez fez carreira aqui no Brasil, no futebol europeu, sendo até campeão da Liga dos Campeões e chegou a jogar duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Mas depois de todo o sucesso que ele fez na Inglaterra e na Seleção, você sabe o que aconteceu com o Ramírez? Onde ele foi parar? Eu vou mostrar qual foi o fim da carreira do Ramírez agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes eu queria dar um recado, uma dica para você que curte usar camisa de time, camisa de seleção, mas está cansado de pagar caro por aí. O canal é parceiro da loja Maestro das Peitas e lá eles são especialistas em camisas de time tailandesas. E eles têm já os lançamentos, camisa do Palmeiras, Flamengo, Alnasser, Cruzeiro, lá tem muita coisa legal. Para você poder conferir, só clica aqui no primeiro link na descrição, que é o site deles, para você poder conferir modelos e valores. Lembrando que quem vier pelo canal usando o cupom VINIVINER, o nome mesmo, vai ter garantido 5% de desconto. Lembrando que a Maestro das Peitas entrega para todo o Brasil e até personaliza a sua camisa se você quiser. Lembrando que eles estão também com uma rede social nova, acabaram perdendo a conta antiga, e lá você pode conferir os feedbacks de outros clientes, lá tem também os modelos, os pedidos, eles postam tudo por lá. Então se tiver alguma dúvida, se é ou não é uma loja de credibilidade, só você seguir eles na rede social ou então chamar nesse número aqui do WhatsApp. Vamos ao início de carreira do Ramires. O Ramires, ele começou a sua carreira ainda no juvenil, jogando pelo Joinville de Santa Catarina. E no começo da carreira, vale lembrar que o Ramires ainda não jogava no meio campo. Depois, ele se consolidou como um baita volante, mas quando ele começou lá no juvenil do Joinville, ele jogava como lateral direito. Ele foi promovido ao profissional da equipe catarinense em 2005, mas foi se consolidar mesmo na equipe no ano de 2006. Uma coisa que sempre chamou a atenção no jogo do Ramires, é que mesmo que ele fosse um jogador fisicamente mais franzino, ele batia de frente com jogadores de mais força física do que ele, e sempre foi um jogador muito rápido. E também por essa questão dele poder jogar em mais de uma posição, isso também dava um destaque especial pra ele. Então após ele se destacar pelo Joinville, no ano de 2005 e de 2006, ele acabou em 2007 se transferindo pra um dos maiores clubes do Brasil, o Cruzeiro, que claro, daria pra ele uma projeção diferente. Hoje em dia, a gente vê várias negociações até do próprio futebol brasileiro acontecendo por vários milhões de reais. Só que quando o Ramires saiu do Joinville pra jogar no Cruzeiro, ele foi contratado por apenas 350 mil reais, que pro mundo do futebol é um valor baixíssimo. Então o Cruzeiro pagou bem pouco pra ter um cara que se tornou muito útil na equipe. Se tornou titular, e claro, não podemos esquecer que, no Cruzeiro, ele acabou deixando a lateral direita e se consolidou realmente como um jogador de meio campo. Chegou a marcar vários gols na Raposa, e uma coisa que também era uma característica que chamava bastante atenção no Ramires, era que ele era aquele típico meio campista que funcionava como um elemento surpresa. Então quando a zaga adversária menos esperava, lá tava o Ramires chegando pra poder finalizar e marcar gols. Então ele foi bem no Cruzeiro em 2007, bem em 2008, e vinha fazendo um bom começo de 2009. Só que aí, claro, como ele tava bem já no Joinville, Bem novamente no Cruzeiro, bem fisicamente, voando, marcando gols, ele acabou chamando a atenção do futebol europeu. E olhem a grana que o Cruzeiro conseguiu fazer com ele. Lembram que eu disse que ele foi contratado por 350 mil reais? Então, quando foi? Em março de 2009, ele acabou sendo contratado pelo Benfica de Portugal por 7 milhões e meio de euros. Então olha a grana que o Cruzeiro fez com ele. E o Ramires também acabou ganhando a oportunidade de evoluir agora, jogando no futebol europeu. Como ele tinha uma parte física muito diferenciada, não demoraria pra ele poder também fazer o sucesso agora, jogando em Portugal. Vocês podem perceber que a carreira do Ramires sempre foi precoce. Ele chegava nos clubes, tinha rápida adaptação, e quando menos se esperava, ele já tava ou indo embora, ou então se tornando uma peça importante da equipe. No Benfica não foi diferente. Ele chegou no começo de 2009 e foi embora do clube na metade de 2010. Após jogar muita bola pela equipe do Benfica, ele acabou tendo um desafio maior. Jogar na concorrida Premier League. Ele acabou sendo contratado pelo Chelsea por 19 milhões de euros. Então, só vocês repararem, de uma hora pra outra ele saiu de um valor de 350 mil reais no mercado pra 19 milhões de euros. E ele já chegou logo de cara com um peso diferente. Ele acabou pegando a camisa 7 que antes havia sido usada pelo ucraniano Tchevichenko. E foi justamente no Chelsea que o Ramires viveu a melhor fase da carreira. No Chelsea ele arrebentou. Marcou gols importantes, marcou gols em clássicos e levantou muitas taças. Inclusive, foi no Chelsea também que ele se consolidou na seleção brasileira. Ele já vinha sendo convocado pelo técnico Dunga em 2009, quando tava no Benfica. E acabou indo pra Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Depois, quando ele foi pra outra Copa em 2014, aqui no Brasil, convocado pelo Felipão, ele tava jogando no Chelsea. No Chelsea que ele viveu os melhores anos da sua carreira. Tava taticamente muito mais inteligente, fisicamente sempre se sobressaindo, e tinha muito essa questão do elemento surpresa. Ele era um jogador de muita velocidade. O gol com certeza mais marcante da carreira do Ramires aconteceu numa semifinal de Liga dos Campeões. Naquela época, vocês devem se lembrar, o Barcelona tinha um timaço. Era ainda a equipe comandada pelo Guardiola, que tinha o Messi na sua melhor fase, tinha a Iniesta, Xavi, Busquets. E o Chelsea foi dentro do Camp Nou, na casa do Barcelona, e eliminou o Barcelona após vencer a partida de ida por 1x0 e empatar no Camp Nou em 2x2. Quem acabou marcando um dos gols do Chelsea nesse jogo no Camp Nou foi o Ramires. Só que não foi um gol qualquer. Além de ter sido um gol em cima do melhor time do mundo na época, o Ramires fez simplesmente um gol de cavadinha em cima do Barcelona dentro do Camp Nou numa Liga dos Campeões. Inclusive, naquela temporada 2011-2012, o Chelsea acabou sendo campeão da Liga dos Campeões. Então, olha só a importância que o Ramires teve na conquista da primeira Champions da história do Chelsea. Então, no Chelsea ele foi muito feliz. Venceu a Liga dos Campeões, venceu a Liga Europa, Copa da Inglaterra, Premier League, Copa da Liga Inglesa. Um currículo invejável. Além de, claro, como eu disse, ter jogado duas copas. Mas qual é o detalhe na seleção? Em 2010 e em 2014 ele não era titular. Estava no grupo, mas não era uma peça assim tão importante. Era no Chelsea mesmo que ele era um dos caras do time. Após ficar um bom tempo no Chelsea, se tornar um ídolo da equipe inglesa, ele acabou tomando um novo rumo na carreira. Em 2016, buscando fortalecer a sua parte financeira, o Ramires foi jogar no futebol da China. Bem no começo de 2016, ele recebeu uma oferta para jogar no Zhang Sussunin. Então, ele acabou indo para lá por 28 milhões de euros. Lembrando que quando ele foi embora do Chelsea, ele nem estava mais no seu auge, na sua melhor fase. E ainda assim, foi vendido por essa bolada. Vale lembrar que naquela época, estava tendo uma tendência na China de contratar jogadores do futebol brasileiro. Então, vários jogadores até que haviam sido, por exemplo, campeões brasileiros com o Corinthians em 2015, acabaram indo jogar na China, que na época estava pagando muito bem. E detalhe, esses 28 milhões de euros que o Zhang Sussunin pagou para tirar o Ramires do Chelsea, o fez na época ser o jogador mais caro da história do futebol chinês. Então, ele acabou ficando bons anos no futebol chinês, realmente, para poder fazer a sua parte financeira. Na China, é um ritmo diferente, por exemplo, do futebol brasileiro e do futebol europeu. Enquanto no Brasil e na Europa, os jogadores têm jogos semanais, a todo momento, treinos mais intensos, na China, assim como no mundo árabe, é uma rotina de treinos e de jogos muito mais tranquila. Então, o Ramires acabou sendo mais um desses jogadores brasileiros que foi para a China e viu seu ritmo de jogo cair de maneira assustadora. E quando isso acontece, muitos jogadores, quando voltam ao Brasil, acabam sentindo muito um ritmo daqui do Brasil que é muito mais pegado, acabam sofrendo com lesões e isso no futuro com o Ramires também não seria diferente. Vale lembrar que no período em que ele ficou na China, ele acabou por várias vezes sendo cogitado no futebol brasileiro. Ele era cogitado no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Corinthians, mas no fim, o Ramires acabou voltando ao Brasil em 2020 para jogar na equipe do Palmeiras. Então, após quatro anos de muita tranquilidade na China, ele voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras, que já era um dos times mais ricos do Brasil, um dos times de mais cobrança, então, seria um desafio pesado para o Ramires, que chegou para ser treinado pelo Felipão, que era o técnico do Palmeiras ali na época e havia trabalhado com o Ramires na seleção brasileira. Eu disse que o Ramires voltou ao Brasil em 2020, mas vocês vão entender. Na verdade, ele volta ao Brasil em 2019, só que ele volta a jogar com frequência mesmo, só em 2020. em 2019, ele acaba chegando ao Palmeiras no meio da temporada e não consegue se firmar. Atua em algumas partidas com o Felipão, só que ele acaba sofrendo com lesões, fica sem ritmo de jogo e olha que o Ramires chegou no Palmeiras na época em 2019, ganhando praticamente um milhão de reais por mês. Então, a torcida do Palmeiras, que já é conhecida por ser exigente, vocês podem imaginar Ramires ganhando um milhão no departamento médico e sem render o esperado. Aí sim, dá para dizer que em 2020 ele voltou ao Brasil. Começou a ser aproveitado bastante pelo técnico Vanderlei Luxemburgo logo no começo da temporada. O Luxemburgo acabou juntando o Ramires no meio-campo com o Patrick de Paula e Gabriel Menino. Na época, eram jogadores que estavam recém-subidos da categoria de base e o Ramires serviria para esses jogadores como uma espécie de mentor. Isso acabou acontecendo com sucesso, com o Palmeiras vencendo o Campeonato Paulista, com o Ramires sendo titular nas partidas finais. Acontece que o rendimento do Ramires no Palmeiras, estava longe de ser o rendimento esperado. Ele realmente chegou da China num ritmo diferente. Ora ou outra tinha lesões, ora ou outra tinha que ser preservado fisicamente e a partida do Palmeiras não aceitava aquilo, a imprensa também não, visto o alto salário que o Ramires vinha recebendo. Mas o que acabou realmente colocando um ponto final na sua carreira nem chegou a ser a sua parte física e sim uma polêmica na noitada. Obviamente, todo mundo acompanhou que 2019, 2020, 2021, a gente acabou sofrendo com a crise do C19 no mundo todo. Isso acabou paralisando o futebol em boa parte de 2020. Vocês devem se lembrar que os times não podiam nem colocar os seus atletas para treinarem. Pois é, e o Palmeiras foi um dos times que foi mais rígido nesse quesito. Aí, surge nas redes sociais um vídeo do Ramires curtindo na balada mesmo com toda a crise acontecendo com a possibilidade não só dele se infectar mas também depois infectar também os seus companheiros seus familiares então aquilo na época pegou muito mal Ramires na noitada em meio à crise do C19. Quando esse caso veio à tona o técnico do Palmeiras já era o Abel Ferreira e a gente sabe o Abel Ferreira é um técnico muito rígido muito exigente e na época mesmo ele sendo ainda bem jovem e o Ramires já tendo uma longa história no futebol as coisas não ficaram boas para o Ramires. Então, em novembro de 2020 mesmo após ter sido uma peça útil no começo da temporada ele teve o seu contrato rescindido com o Palmeiras em comum acordo o próprio Ramires também entendia que era o melhor para ele visto que a torcida do Palmeiras estava pegando pesado com ele quanto a ter sido flagrado na noitada ele também reconheceu o seu erro e admitiu que não fazia sentido ele estar naquela situação com o mundo da forma que estava então a partir de novembro de 2020 o Ramires campeão da Liga dos Campeões que jogou Copa do Mundo pela seleção acabou tendo algo na carreira que para ele era novo ficar livre no mercado ele chegou a ter até negociações para voltar a jogar no Cruzeiro que é um clube que acabou projetando aqui no Brasil ele teve negociações para voltar ao Cruzeiro em 2021 mas as negociações não andaram e acabou que no Palmeiras ele acabou tendo o último passo da sua carreira foram 43 jogos pelo Verdão e só um gol marcado realmente jogou bem abaixo do que poderia de lá para cá hora ou outra surgiu rumores de que o Ramires poderia voltar a jogar mas isso não aconteceu então ele parou de jogar aos 33 anos e acabou anunciando oficialmente a sua aposentadoria no ano passado no segundo semestre de 2022 ele postou na sua rede social o seguinte comunicado depois de algum tempo refletindo gostaria de comunicar que decidi encerrar oficialmente a minha carreira como jogador de futebol profissional nesse momento só me resta agradecer primeiramente a Deus por ele ter me capacitado e me conduzido aos patamares mais altos que o esporte pode oferecer muito obrigado também a todos os clubes pelos quais passei sempre levarei vocês e seus torcedores em meu coração gratidão também a seleção brasileira de futebol por ter me proporcionado o prazer de disputar duas copas do mundo o que foi a realização de um sonho então hoje aos 35 anos Samir está afastado do futebol se aposentou não tem mais nenhuma ligação e vive agora sua vida mais tranquilamente com a sua família convenhamos que pela maneira como tudo aconteceu no seu fim de carreira é algo até triste visto que ele sempre foi um cara vitorioso e conhecido por ser disciplinado esforçado entre algo que não condiz com o que ele apresentou anteriormente mas ainda assim é uma carreira brilhante título de Champions League e duas copas do mundo no currículo realmente não é pra qualquer um agora eu quero saber de você aqui nos comentários qual é a maior lembrança que você tem do volante Ramirez comenta aí que eu quero muito saber como eu já falei aqui no vídeo pelo menos a minha é aquele gol que ele faz em cima do Barcelona dentro do Camp Nou na Liga dos Campeões porque na época o Barça era o time a ser batido era o atual campeão e acabou eliminado dentro de casa com a cavadinha histórica do Ramirez então bom galera esse foi o segundo vídeo dessa quinta agradeço a você pela companhia e mais um vídeo do canal e não se esqueça curtiu o vídeo? não se esqueça do seu like de se inscrever compartilhar comentar e também de me seguir nas minhas redes sociais e claro você que quiser comprar sua nova camisa de time de seleção conheça a Maestro das Peitas eu vou deixar o link do site na descrição pra você poder conferir todos os modelos fechou? então galera tamo junto até amanhã e até o próximo vídeo fiquem com Deus Winnie Wigner aqui valeu falou e fui tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma